Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganhar o canal Mundo Sem Fim, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui se você não for inscrito. Deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Mundo Sem Fim já está com 1.600.000 inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há dois dias atrás. 315.000 visualizações, primeiras impressões da Escócia. Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado há oito anos atrás. 83.000 visualizações. Segundo vídeo. Oito anos atrás. 22.000 visualizações. E o terceiro vídeo, né? Que também foi postado há oito anos atrás. 27.000 visualizações. Vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo que foi postado quatro anos atrás. 5.700.000 visualizações. Como é um supermercado na China. Segundo vídeo. Quatro anos atrás. 3.700.000 visualizações. Primeiro dia na Coreia do Norte. E o terceiro vídeo que foi postado dois anos atrás. 2.600.000 visualizações. Subimos o Monte Sinai. Egito. Eu já puxei o canal Mundo Sem Fim aqui, pessoal. Atualmente, esse canal tem 776 vídeos. O passo para o canal dele. Esse canal é brasileiro. Tipo de canal viagem. E foi criado dia 23 de maio de 2015. Rolando mais embaixo. Vamos conferir agora a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal Mundo Sem Fim está recebendo aí 334 novos assinantes. Diariamente, visualizações de vídeo, 210.000, 182.000 visualizações. Ganhos estimados em dólar entre 53 a 841 dólares, pessoal. Agora vamos ver aqui a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, como eu sempre falo, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó. O menor valor, que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 1.600 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que está 5.18. 8.288 reais. Vamos ver quanto que esse canal pode estar faturando anualmente, pessoal? Vezes 12? 99.456 reais. Eu já deixei aqui prontinho minha tabelinha para vocês que estão conferindo comigo. A mensagem em dólar, né? 1.600 dólares. Mensagem em reais. 8.288 reais anuais em reais. 99.456 reais. Pessoal, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, né? O YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!